PODCAST IES Aqui quem fala é o Ellison, hoje sejam bem-vindos a mais um podcast, não, videocast da IES Impérios Sagrados. Hoje estou acompanhado do Christian, olá Christian. E aí pessoal, como é que vocês estão nesse dia, noite e tarde? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam com os ouvidos e olhos bem atentos e abertos e nos deem dicas do que fazer, do que não fazer, o que mais está precisando, como é que está o nosso cenário, como é que estão vocês em casa, aonde vocês estão nos vendo ou escutando, é bem importante. Sim, bem importante. Bom, mas antes de a gente seguir sobre o que é o tema desse episódio, gostaria de pedir para todo mundo acompanhar a gente no Insta, no arroba IES Editora e também no arroba... Impérios Underlines Sagrados e também no nosso blog barra site imperiossagrados.com.br Falando no nosso blog, essa semana a gente começou a chamada para novos escritores para participar tanto do Trindade Profana quanto também do Lutiverso Crítico, ambos grupos de escritores independentes que publicam no blog do Medium seus textos, seus poemas, aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem sobre a cultura e também a cultura geek em geral, que são duas faces da mesma moeda. É... Nesse episódio em específico, nós vamos falar sobre os dois filmes, que são quase um filme só, de Duna de Devi Villeneuve, sendo que Duna 2 estreou essa semana nos cinemas. Essa semana, para a gente que está gravando, talvez para vocês que estão não escutando, não. É... Sem a gente comentar nada no livro, porque infelizmente a gente ainda não conseguiu terminar a leitura dos livros. É... Antes de a gente começar a bater o papo, eu gostaria de pedir para o Cris ler a sinopse do primeiro filme, do Duna parte 1, e depois eu vou ler Duna parte 2. Duna 2. Nesse complexo lugar, Paul Atreides, Timothée Clemente, é o jovem filho da família mais importante e precisará carregar grandes responsabilidades. Ouso dizer que essa sinopse não faz jus ao filme. Não, não faz jus nenhum. É... Dificilmente hoje em dia você acha uma sinopse que faça jus ao filme, né? Deixa eu... Antes de a gente seguir com a conversa, deixa eu ler a sinopse da parte 2. Em Duna parte 2, Paul Atreides, Timothée Chamelech, se une a Shani, a Zandaya, e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual, mística e marcial se inicia, para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou. Paul Atreides vê uma guerra santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele poderá guiar a humanidade para um futuro promissor. Duna parte 1. Antes da gente falar do todo geral, vamos começando do início para depois ir para o final, né? Coerência, né? O que que... O que que no meu ver de Duna parte 1? Não ria, não ria, não ria. Vocês estão vendo, vocês estão vendo que a pessoa, ela está rindo, está rindo. Então vamos lá. E tá quente, sim. Eu tô tomando aqui, gente, um chá de picão com guaco. Recomendo. Eu não, só tô tomando a luz na minha face com esse calor maravilhoso. Duna parte 1, ele é um filme que a maioria das pessoas que assistiram em 2021, quando ele lançou, infelizmente lançou no meio da pandemia, então muita pouca gente foi no cinema assistir. Eu não fui, não tive essa coragem. Eu fui. Você foi? Eu fui. E como foi? Perfeito. Absurdamente perfeito. Ele é um filme para assistir no cinema, né? Ele é um filme para assistir no cinema. Mas, além disso, eu penso que é o filme que prepara o terreno para você sentir o que eu posso, talvez eu possa falar para você nesse momento, que é o que nós sentimos vendo o filme essa semana e duas vezes juntos, por sinal. É, não, não foi simplesmente duas vezes, foi em dois dias seguidos, a gente assistiu no dia seguinte, a gente foi lá e repetiu o filme. Tudo isso a gente fez por você, tudo isso a gente fez por você que está nos escutando e nos vendo. Exatamente. Um podcast que já estava sendo planejado há muito tempo, principalmente porque Duna, ela consegue, pela sua temática, pelo seu visual, por muito do seu enredo, da sua história, se conectar com um grande aspecto dentro do universo de RPG da IES, Impérios Sagrados, que mexe muito comigo e com o Cris. Quando a gente assistiu, a gente ficou cabeça explodida, né? Não teve nem como não ser impactado por esse filme. Porque a mesa de jogo de RPG da IES, que funciona há mais de 20 anos aí, não tem como não impactar por causa de um império em específico, né? Que é chamado A Bastidão de Ceph, vocês devem imaginar que é algo a ver com o Egito e tem mesmo. Então, Duna acaba nos enredando como uma catapulta, nos jogar para dentro do cenário e além da narrativa que está sendo apresentada ali em Duna, mas também fazer os comparativos com Impérios Sagrados. O que eu acho legal a gente começar a puxar é falar um pouco do enredo do Duna, né? O que que é, qual que é o rolê, o que que está acontecendo e quem que é que é na fila do pão. Então, aí o Eilson e eu vamos fazendo esse troca-troca aí, para poder explicar para quem viu ou para quem também não viu, que vai se interessar para ver o filme, o 1 e o 2, o que que está acontecendo dentro da narrativa. Bom, o filme, o Duna 1, ele começa com a família Trades e eles estão se preparando para ir para Arrakes, ou Duna, porque o Imperador determinou que eles deveriam assumir o planeta para dar continuidade à escavação e me vem uma palavra ecológica na cabeça, que não é o caso, eu acho, mas a escavação do deserto em função da especiaria, que é o que faz com que as viagens estelares deem certo. Para entender um pouco melhor do cenário que passa o universo, Duna, baseado num livro que eu esqueci do nome do autor, né? Uma pena. E... 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 Os dois, né? Os dois. Os dois. E você mais ainda, que tem o box na tua frente. É, mas eu tô olhando aqui, mas não... Não, tá lá, Frank e Herbert. Tá, então vamos lá. Bom, pra situar... Pra que vocês entendam um pouco melhor do que... Como é esse universo, pra entender esse enredo, Duna, ele é uma adaptação do primeiro livro da série Duna, de Frank e Herbert. É um dos livros mais aclamados de ficção científica, sendo o que criou muito do que hoje tem de conceitos de... Por exemplo, Duna se passa a, digamos assim, 10 mil anos desde uma guerra das máquinas contra a humanidade. Então tem muita inspiração, por exemplo, de Exterminador do Futuro. É um grande planeta deserto, e você tem uma profecia, um escolhido, E tem o verme gigante, que inspirou bastante Star Wars e outras obras da cultura pop. Duna, como ele se passa no futuro... Poderíamos dizer, um futuro de uma humanidade, que pode ser o do nosso mundo, ou de outro mundo, não sabe. E onde eles utilizam muito a especiaria, que é uma espécie de droga que dá capacidades psíquicas e mentais, né? Avançadas pra quem a ingere. Dando visões, você podendo fazer super cálculos e assim vai. E pra isso, como a humanidade não utiliza mais a inteligência artificial, A especiaria se tornou algo mais precioso pra manter, não apenas a comunicação entre os planetas e todo o Império Galáctico, Mas também a viagem entre um planeta pro outro, né? Pra fazer os cálculos dessas viagens. E nisso, como a especiaria só é encontrada no planeta Arrakes, O Imperador determinou que a casa Atreides deveria tomar o controle do planeta No lugar dos antigos governantes, que são os Harkonnen. São, na maior parte da história, os inimigos dos protagonistas e heróis da história. Menos no filme 2, que eu estou apaixonado pelo Austin Butler, que fez uma atuação impecável como sobrinho do barão, do no barão Harkonnen. Na barão, né? Na barão. Isso é muito bom. Maravilhosa. Além de ser lindo. Nossa! Enfim. E ele fez o Elvis, no filme Elvis, que é um excelente filme, e ele também fez um ótimo papel nesse filme. E eu depois vou deixar pra comentar o que eu pensei, talvez seja loucura o que você tinha pensado sobre esse ator e a interpretação dele. Mas quando eles chegam nesse planeta pra assumir o controle de uma casa rival, Talvez o planeta mais importante do Império Tá na cara pros dois lados, pro que saiu e pro que tá entrando, que isso é uma grande armadilha. Que tem algo muito errado que tá acontecendo em todo esse plano, em todo esse movimento político. E que é uma ameaça pra eles estarem ali. E aí a gente tem, do outro lado, os Fremen. Que vai ser um povo, então, que é nativo de Duna. São tribos livres em Arrakes. E ao longo dos séculos, não sei, 300 lusas, eles falam ciclos, que eles foram oprimidos pelos Harkonnen. Bom, aí começa a desenvolver a história. Porque quando eles chegam em Duna, em Arrakes, Arrakes, né? Arrakes. Eles se veem já diante de uma conspiração. Mas no início do filme, começa... A consulta é isso, tem as Bene Gesserites, que elas estão por trás aí de uma grande trama política pra organizar e reorganizar as casas. As casas são planetas, se salvo algum engano, que formam um império intergaláctico. Sobre o domínio, a cara do imperador. São quase... São como se fossem grandes famílias feudais mesmo, né? Grandes famílias nobres, que controlam planetas e mais planetas dentro do império galáctico. As Bene Gesserites é um grupo feminino, de mulheres que têm um certo poder... Certo poder? Certo poder místico, que garante visões, que garante até poder de controle sobre as outras pessoas, de manipulação. E elas estão atrás, digamos assim, da história do império, manipulando as linhagens genéticas e o próprio imperador. E aí, os Fremen, que é o povo das tribos, do deserto, que eram os donos legítimos, digamos assim, do planeta... Digamos assim, não. São os donos legítimos do planeta. Eles têm os olhos azuis, porque, por causa da longa exposição, as especiarias. Acho que a especiaria é melange, melagem, uma coisa assim. Melange, melange, melange. E aí, a corrente sanguínea deles vai sofrer essas mutações. Eu penso que, como não falar da grande atuação também da Shani, que é a Zendaya, da mãe do Paul Atreides, não é? A Lady Jessica. A Lady Jessica. E Lindy, outros atores e atrizes ali que estão brilhando no filme. E a própria atuação do Timothy, enquanto Paul Atreides, que é o Messias, né? É o Choice One. Se colocar ele e o Anakin, do lado a lado, fica complicado a competição. E é mais interessante, porque você tem dos Fremen, os nativos de Arax, que eles têm essa grande profecia do... Eu esqueci o... Do Lisana ao Gaib. Se não me engano. É a voz do mundo exterior, que seria um grande profeta, que lideraria eles na reconquista de Arax, para libertar o planeta do controle de outras... Do exterior. E ele também seria aquele que traria o paraíso verde. Uma vontade dos Fremen de transformar o grande deserto, que é um planeta completamente desértico, em um planeta verde cheio de vida e água. E do mesmo lado, você tem as Bene Gesserites, que estão fazendo um planejamento de manipulação de linhagens para ter esse profeta, que é mais uma pessoa de grande poder, que poderia governar a galáxia. Então, tem esses dois lados da mesma moeda, sobre a mesma, digamos assim, profecia. Estimulados pela Jéssica, que é a mãe do Paul. Ela vai estimular isso, essa profecia, até as últimas consequências, que a gente vai sentir, obviamente, mais no filme 2. Também queria destacar a atuação do Jason Mamor, o Paco Amém, Duncan, Duncan, que é uma atuação boa, mas pra mim é mais o mesmo. Ele faz de novo, infelizmente, mais o mesmo. É, ele é o mesmo personagem, sei lá, do quarto ou quinto filme. Já o Timonti... Chalamet, ele... Cada filme que ele tem feito é um absurdo. Um absurdo. Eu conheci ele por causa do filme Calm Be Your Name, que é o Me Chama Pelo Seu Nome, e desde então, acompanhando a carreira dele pelos filmes e tal, eu tenho me surpreendido. Ele fez um filme... Ai, eu gosto de lembrar o nome, né? Que é... Não é Corpos o nome do filme, não é Famincos também. Mas é um terror psicológico, assim, aquele elemento de Corpos. Tem uma força impecável dele. Impecável. É... E o protagonista, né? O personagem que ele vive, o Paul Trades, ele é um alguém que tá sendo projetado principalmente pela mãe dele pra ser esse grande profeta. Pra ele liderar o... Ele alcançar esse poder, pra ele liderar os framings. Só que, ao mesmo tempo, ele é algo que ele não quer. E no primeiro filme, ele é um personagem muito mais... É... É... Coadjuvante, vamos dizer assim. Ele tá assistindo o que tá acontecendo. Porque o primeiro filme, ele... Ele sofre um pouco com esse preparo pro ápice que vem no segundo filme, né? Então, toda esse primeiro... Toda a primeira parte de Duna, né? Porque eles... É parte 1, parte 2. E se você assistiu os dois filmes, você dá pra ver que a primeira cena do parte 2, ele começa imediatamente no final do parte 1. Então, eles são quase um filme gigante de 6 horas. Mas, ele... Essa primeira parte é toda essa... Digamos assim, essa dança política, toda essa movimentação política de ir pro novo planeta, assumir seu novo planeta, conhecer um pouco da cultura do povo, do que que tá acontecendo. E daí, o golpe na casa 3, que termina, no primeiro filme, com a queda total de uma das grandes casas do Império Galáctico. E a fuga dos talvez únicos sobreviventes da casa, que é o protagonista, o Paul Atreides e a Lady Jessica, pro deserto, onde eles provavelmente morreriam sozinhos. O que que eu penso nessa primeira parte? Não. Que toda essa imersão que a gente vai tendo, e aos poucos, não é uma imersão de soco, a gente faz faz com que, pelo menos, enquanto espectador, eu vá fazendo aquela mudança da chuva, do tempo dublado, onde os Atreides tem a... que é a casa Atreides, no caso, que é o Antipaneta, para o deserto. Então, nós vamos fazendo essa imersão. O ataque acontece, eles vão se virar como podem no deserto, vão encontrar os Framing, e vão começar uma escalada, ao meu ver, que a Jéssica, muito boa, ela vai começar a plantar isso. Ela vai começar a plantar de leve, mas o papel que ela vai ter para a questão dele ser o escolhido é fundamental, porque não fosse isso, talvez ele não teria sido tão sagaz. e veja, veja, aqui tem uns paralelos até com a história bíblica, não é? Porque tem um paralelo muito importante, que na Bíblia a gente tem lá Maria, mãe de Jesus, e a Maria que nas bodas de Canã, ela diz para ele assim, é o seguinte, Pia, terminou o vinho, bora fazer todo mundo ficar aí bebaço. E Jesus vai lá, não, beija bem, faz assim, faz o que eu estou mandando, sou tua mãe, obedece, com a chinela na mão, aí Jesus vai lá e transforma água em vinho. E nós temos exatamente isso, né? Você notou isso? É, mas aí é que vem um ponto. Eu falei que a gente não ia fazer os paralelos do livro, mas é algo interessante que eu peguei entrevistas e um pouco do que o autor, o Frank Hebert, ele falou sobre a obra, que tem muitas, tem muitas coisas de alegorias que ele colocou dentro do livro, é um, gigantes, gritantes. Primeiro que você tem uma região desértica, onde você tem uma grande especiaria, algo que o exterior almeja muito e quer muito para refinar, para fazer a produção, para escavar ali dentro, fazendo uma grande alegoria ao petróleo. é, não, eu, não olhei em médio. Admito que eu não, não olhei para nada disso, eu não procurei nenhum outro meio de informação, estou olhando para aquilo que eu vi, que eu sei. Não, sim, sim, não, mas é algo interessante a colocar, porque ele, unido a isso, ele colocou o grande profeta fazendo uma grande alegoria para a questão judaico-cristã, que sim, tem essa, tem o papel da mãe, que trouxe esse filho, e que está muito presente na história, mais do que o pai, mais do que o pai, porque o pai, o Duque Leto, que para mim é um grande personagem no primeiro filme, excelente personagem, ele, ele é morto pelos, pelos Harkonnen, no, no ataque que teve, um ataque planejado pelo Imperador e pelo, e pelo, pelo, pelo barão Harkonnen contra a Casa Trades, né. Mas pera, 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 planejado por ele, mas aconselhado pelas Benegecerides. Tanto que no segundo, no segundo filme que você começa a entender melhor o que está acontecendo, você, no primeiro filme, é, ó, esse início, é o físico acontecendo do ataque, do massacre, e depois você vê o que teve por trás das Benegecerides planejando, aconselhando o Imperador que tem que matar, tem que acabar com a Casa Trades, porque senão eles vão, eles vão se tornar um perigo para o Império, para o Imperador, para a tua casa, e ao mesmo tempo tendo os Harkonnen falando assim, não, a gente aceita o seu plano e conseguindo, criando um plano deles de, agora com isso, a gente tem como derrubar o Imperador, porque as outras casas vão apoiar que ele, que ele fez, que ele fez algo que não poderia ter feito, que tem um pouco desse equilíbrio, o Imperador, ele pode ordenar e pode fazer muita coisa, mas ele não pode simplesmente atacar uma casa, porque as outras casas tem o seu poder militar, grande poder militar, e tem toda essa dança política por trás do que aconteceu em Araques, e esse primeiro filme, apesar de ele ser muito mais contido na narrativa em vários pontos, o Potrides, ele não se destacar tanto, apesar de ele ser o grande protagonista da série, de filmes, porque ele fez, ele armou todo esse palco que seria, que chegaria no ápice no Duna 2, onde é um filme que, quando eu falei, antes de a gente entrar dentro da sala, eu pensei, nesse filme, ele é o profeta, ele é o escolhido e tudo mais, nesse filme, ele tem que se provar, ele tem que se provar como personagem, ele tem que se provar como esse grande profeta, e, ao meu ver, no Duna 2, ele prova, e prova muito bem, ele, nossa, eu acho que... Gente, vocês notem que o Ellison tá animado? Então, eu tô animado. Ele tá falante, tá animado. Eu tô animado, eu tô animado porque ontem, antes de ontem, a gente assistiu duas vezes esse filme, e eu hoje, eu fiquei com muita vontade de assistir ele de novo, muita mesmo, então, assim, esse filme me deixou muito impressionado e principalmente pelo protagonista, que ele mandou super bem nesse filme. foi muito bom. E... E... E é isso. Vamos começar a falar do Duna 2. É, vamos fazer um diálogo. É legal fazer um diálogo, eu acho. Vamos. Vamos fazer um diálogo. Eu... Falar do Duna... Terminar de falar do Duna 1 primeiro, porque eu não consegui, né? Me interromper, né? Algumas vezes, né? Por que o paralelo bíblico, não é? Já é implícito pra quem, claro, tem... Tá olhando pra essas questões de comunicação entre mídias e tal, mas no 2 ele fica muito mais evidente porque é justamente diante das águas em que a mãe toma uma decisão. Né? Então, tem todo um paralelo, não é qualquer água, mas a gente chega lá, a gente retorna pra esse ponto depois. Eu ainda penso que o Duna 1, ele pode ser uma preparação, claro, pro 2, mas eu tenho uma crítica de dizer que tem um problema no Duna 1, que justamente a falta dali de uma centralidade faz com que o filme fique disperso várias vezes. O tipo de plano, ele foi filmado, mas em plano americano, assim. E isso causa problemas quando eu estou no plano americano, porque você não consegue ter proximidade daí. Porque é tudo muito distante, você não consegue ter proximidade e nem empatia com quem está do outro lado da tela, digamos assim, né? Quando a gente vai, pega e olha o filme por um ângulo de narrativa, é uma narrativa que ela não se arrasta, mas também ela é contida. Dá pra ver que está sendo contido várias coisas na narrativa. Então, por algum motivo, me parece, né, que o diretor escolhe uma maneira de contar a história, que são recortes das cenas explicando aquilo ali e tem um fim ali. É, querendo, trazendo um pouco de fora, assim, esses dias ele fez uma entrevista onde ele disse que ele odeia a influência que a TV e as séries teve no cinema, em que cinema não é sobre diálogo, mas sim sobre imagens e sobre mostrar imagens, grandeza, através da imagem, né? Então, ele diz que ele não gosta de trabalhar com diálogos. Talvez parte do problema tá nisso da intenção do diretor. Ah, isso é um problema dele, eu tô fazendo a minha análise, ele que se vire com o meu, eu tô nem aí. Mas eu não tô, eu não tô, eu não tô... Não, eu também discordo, eu discordo da opinião dele, mas tudo bem. É tanto que eu tava querendo ver Duna, do 2, mas eu não tava tão hypado pra ver, eu tava ok, mas não tava tão hypado, eu fiquei hypado quando eu vi o filme, duas vezes, né? Então, assim, isso eu fiquei hypado, porque pra mim ele acerta magistralmente no segundo, porque no primeiro ele não dá a dimensão épica que o filme tem, nem que o livro é. Ou que toda a série de livros é isso, pelo menos, na minha opinião, nesse sentido. E eu penso que quando a gente vai olhar uma questão, por exemplo, de dramaticidade, até a questão da dramaticidade, a gente não tem isso de forma tão densa no Duna 1 quanto no Duna 2. mas eu acho que talvez aí, pra entrar no Duna 2, a gente já começa ali com uma imersão no Paul, no Paul Trades, porque ele tá é quase um momento de subjetividade, que ele tá fazendo o que? Ele tá se tornando, né, o Messias, o escolhido, o Tio Zuan, o Anakin, se que é bom, o que é que ele tá fazendo? Tô te perguntando o Anakin que um dia vai desembocar na loucura, esse aí eu já não sei, não sei, não tem ideia, eu não sei de nada. Não, eu também não, mas talvez a loucura vai desembocar por causa dele chegar no Tio Zuan, né, porque ele diz mesmo no primeiro filme que seguindo esse caminho vai levar uma guerra que vai banhar a galáxia no sangue de milhões de vidas, né, uma guerra santa, é o termo que eles utilizam muito, guerra santa. Com esses personagens e esses que fizeram, eu tava tranquilo com isso. e esse não, e ele, e isso, e é, é um contraste muito engraçado porque ele sabe, ele sabe que ele é um, esse, esse profeta, digamos assim, que ele consegue chegar nesse, nesse poder de, de, de militar, nesse poder, de poder mesmo, mas, ele não, ele viu o horror que isso vai alcançar, o que vai desencadear, e ele não quer esse horror. Então ele, a todo momento do primeiro e no segundo filme até, digamos assim, até o terceiro ato do, do, do segundo filme, ele tá rejeitando esse, esse caminho, tá rejeitando esse futuro, tá rejeitando ser o, o Muadib, né, ser o, o profeta. Eu vi, eu, o que eu vi de críticas, assim, mas, quando eu tava, durante o nosso filme, trailer e tal, em que faltaria algum tipo de brilhantismo, talvez, no, 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 eu discordo, eu acho que, eu não consigo perceber isso, eu consigo ver, ver que ele, é, tá sendo, aquela, porque nós temos a primeira parte, né, do Duna 2 ali, em uma, em um, começa com eles no deserto, depois disso, passa, né, e foca muito na história dos Harpnons, muito, muito, muito bem feito, por sinal, com as, Benedit, Benedit, como é que é? Benedit, Benedit, no momento, a Patrista, no momento, no momento, no primeiro momento, então, do filme, eles estão no deserto, fazendo um ataque, e a Jessica está grávida, e, depois disso, isso passa pelos Harpnons, excelente, excelente essa parte, por sinal, para demonstrar a importância que eles têm, tanto a ascensão, quanto a queda deles no, no, no filme, depois disso, a gente vai, vai, vai ir alternando, só que, ao meu ver, tem uma ascendência no Duna 2, em que, é, essa alternância, também de mostrar, por exemplo, o, o, no barão, que é o Austin Butler que faz, que interpreta, é para mostrar esse contraponto, não é, até as cores, é um contraponto, inclusive, das vestes dele, que liga muito para a minha questão, é, é, é cristã, de Jesus, e dos Harpnons, que como, a, o demônio, como, como aquele que rouba tudo, então, assim, tem uma, um, algo muito grande aí, e a cena que eu estava falando, sobre a Jéssica, e sobre Maria, é que ela, conhece um, eu não me recordo o nome do, do local lá, que é, que, os fremens retiram a água, quando as pessoas morrem, quando os fremens retiram a água, e devolvem a água, para um, colocam, deposito num lago, diz que tem milhares desses, lagos ao redor do mundo, e que o, e que o Messias, né, o Prometido, ele vai, fazer com que essas águas, se transformem no mar, né, deem vida de novo, etc. E é justamente, na frente disso, que a Jéssica é, 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 é colocada. E o Paul, a partir disso, ele tem que beber algo. Então, tem todo um paralelismo ali, né, com a, ao meu ver, com a Bíblia. E com, claro, e com certeza, com outras religiões, mas é que eu conheço mais, de tão, mais profundo assim, o cristianismo. É, eu, voltando um pouco, aquilo que você disse, no sentido da, da crítica, dizer que faltam, o brilhantismo no, no Paul Atreides, eu, eu acredito que tem isso no primeiro filme, tem isso no primeiro filme, falta o brilhantismo nele ali, mas, no meu ver, é porque, é, não cabia tanto isso nessa, na história que eu, a primeira parte, tava tentando contar, no sentido que ela tava contando toda, a queda da casa, a, a Atreides. Ele ainda não, ele não era alguém, é, digamos assim, relevante, na, na queda da casa, a Atreides, certo? Já no segundo filme, ele, o que ele tem de brilhantismo, tem de, nossa senhora, de início ao fim, que tem um, uma escalada, e, e uma ascensão, que é crível, é muito, é muito difícil você ter um protagonista, um, um protagonista, um herói, digamos assim, assim, de história, que, que é crível você ver quando as pessoas que, de início, é, rejeitavam ele, iam contra ele, começassem a, primeiro, a, acreditar nele, a ter, a, a ter a lealdade com ele, e depois ter devoção com ele. E você vê esse, esse, em todo o filme, essa escalada, e o quanto ele, não querendo ser o profeta, ele tá, tá se tornando uma figura, é, mística, pros freemen. E o segundo filme, ele é muito focado, em você conhecer a cultura dos freemens, que são os nativos do, de Araques, né, e, e você tem esse mergulho, ele aprendendo a cultura, ele aprendendo o idioma, aprendendo os costumes, e, vendo, todo esse lado religioso, muito forte, você tem o Javier Bardi, como o Stilgar, que, nossa, que, que ficou excelente, que ele tem um, algo meio cômico, mas também ele liga muito, esse lado religioso, ele é um, um personagem muito, muito forte na história, e, o quanto eles começam a lutar, ele começa, o Paul começa a lutar do lado dos freemens, contra os Harkonnen, que estão explorando, é, Araques, pra eles conseguirem libertar, é, então, e ele começa a se tornar um líder, se torna um guerreiro, uma figura militar, uma figura espiritual, uma liderança dentro dos freemens, e é, e é tudo orgânico, incrível, não sei se você sentiu isso também, ele, por todo esse filme, eu senti que, tipo, tem essa escalada, e eu consigo ver, esse, essa liderança, e tem sentido pra mim, na história. Agora eu vou responder, fiz a pergunta, você mesmo respondeu, aí fica difícil, aí fica difícil, eu tô complementando a minha pergunta, complementando, é, porque geralmente eu taco a bola fervendo, seco pra todo mundo. Gente, você tá animado, tá animado, vamos deixar, tá animado. Eu percebo também, essa escalada no filme, eu percebo a hesitação dele, em assumir quem ele é, em assumir o jeito que ele é, mais uma vez, tem um paralelismo muito forte, porque Jesus só vai, se libertar, digamos assim, das coisas, aos 30 anos ali, quando Maria, nas bodas de Canaan, fala, vai? Tipo, vamos? Tá na hora, criatura. Ah, faz uma referência que eu não acredito em Jesus mítico, algo assim, se existiu, foi um homem, ou então, não tenho religião, algo assim, então, pra mim é uma coisa, é, como a Damien, é mítico, mas ok, né, são coisas que, mitos, certo? Deixo muito claro aqui, eu vou adorar as críticas sobre isso, vou amar as críticas sobre isso, mas os paralelismos estão aí, porque ele começa a jornada dele, e de novo a mãe dele vai indicando o caminho dele, a Jéssica é uma figura muito forte no filme, o Stilgar com certeza maravilhoso, é o papel dele, usando do riso, do cômico, mas, também pra dizer, olha, gente, ele é o escolhido, tipo, tá aí o Messias, vamos lá, tá, tá aqui, a Shani, que é a atriz, eu não me recordo o nome dela agora, Zandaya, Zandaya, que interpretação da Shani, que é a companheira do Paul Trades, não é dito isso, não é namorada, talvez, né, uma Fremen, e, ela vai ter uma, algo muito importante também, porque ela é quem vai ensinar pra ele muitas coisas, inclusive, a caminhar direito no deserto, para evitar que os vermes venham, os vermes que são criaturas gigantescas ali. Sobre a sua pergunta, senhor, sobre o que eu senti, bem, eu também senti que houve uma ascensão ali, paralelos, mas, mais do que isso, me parece que, quando ele decide, quando ele toma o líquido, que é o líquido que é extraído, de uma da, de um verme pequeno ainda, de uma dessas criaturas gigantes, que tem filhotes, acho que deve ser assim, quer dizer, não sei como é que os vermes fazem, mas eles acabam, casal e tal, não tem ideia, vou tentar descobrir isso, com esse problema, faço filho, vermelho com outros vermes, vai ficar vermeando, diz, verificação, então, se o verme faz, uma, como é que é? Como é que é isso? Benegesserit, uma Benegesserit, Benegesserit, ela, retira, então, essa água azulada, azulada, que eles chamam de água da vida, água da vida, e, que a, 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 que vira, a reverenda mãe, vira, a Jéssica, a, que é a mãe do Paul, e ele, como homem, ele não poderia tomar essa água, nunca, ele morreria, quando ele toma a água, que ele tem a revelação, aí muda as coisas, inclusive, sobre, é, a questão da Shani, que é a namorada dele, digamos, para o romântico dele, digamos assim, em que, no final do filme, ele vai, é, a gente tem spoiler, você vai avisar, tá, é, no final do filme, ele vai, pedir a mão, da, vai exigir a mão da filha do imperador em casamento, e é, na frente da Shani, gente, isso foi cruel, é um homem cruel, como você. Mas, não, mas assim, é, por um lado, por um lado, por um lado, nada, isso é cruel, por um lado, sim, eu vou defender, eu vou defender, eu vou defender, você tá vendido, tô, tô, pior que eu tô, é, porque, por um lado, primeiro, ele não queria seguir esse caminho, ele falou, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, se eu for lá, eu sei como é que vai terminar, eu não quero ir, e até ela falou, o mundo, às vezes, faz escolha por nós, faz escolha por nós, o mundo é o pi, graças, exato, o mundo nada, você tem como aceitar o não, eu caso, você tem como rejeitar, fizesse qualquer escolha, mas é uma questão política, ele casou com ela, pra ele ser o imperador, do império, de todo o império, foi uma questão política, e, e o filme, desde o início, ele já tinha dado, é, ele já tinha dado uma pista disso, quando a mãe falou, só guarde a sua mão, pra, pra, pra algo mais estratégico, mais oportuno, ela falou isso, muito tempo atrás, olha, eu, assim, não me venha, não interessa, ele tem escolha, ele teria escolha, de fazer diferente, ele teve, ele teria feito diferente, ele teria matado o imperador, mas aí, mas não, 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 você tem que lembrar que, ele, quando ele bebeu da água da vida, quando ele virou o Kizashi Hadarashi, o, quando ele, ganhou o poder de ver o futuro, que ele preveu o futuro, depois que ele passa por essa, ele bebe o veneno do verme, que é a água da vida, e, ele quase morreu, mas ele voltou com toda essa, essa capacidade, essa pré-ciência, ele viu que, ele encontrou um meio, onde eles ganhariam, que eles sobreviveriam, que, ele disse que, estamos cercados de inimigos, e, na maioria dos futuros possíveis, a gente perde, mas eu encontrei, um caminho, para a gente seguir, que vai levar a vitória, e, desde quando ele bebeu, ele fala, que não importa, que acontecesse, ele sempre, amaria, a Xana, ele deu a pista, ele sabia que ia acontecer, não interessa, vai casar com a outra, não interessa, se eu amo, eu amo você, mas vou casar com a outra, está tudo certo, nada, o que isso? É um, é um, ele não queria, ele, ele não queria isso, ele não queria, ele foi obrigado, e ele dizia, não tem problema, e matava ele, na próxima cena, você me ama desse jeito, traidor, você me ama nada, que isso? Que isso? o senhor é um corrupto, as pessoas, o senhor está tudo bem, as pessoas serem machucadas, as pessoas têm o coração transpassado por uma lâmina, você só falta ser, não fatricida, bom, é, e, e, o Duna, o Duna parte 2, ele, ele mostra esse, esse, como o Chris já tinha comentado, ele mostra os dois lados, mais mostrando, o que que seria o equivalente, do, do Paul, se ele não, se ele não passasse por esse processo, de tornar o, o, o profeta, o messias do, do, dos Fremes, que é, o Nabaron, o Fade Rawata, que é o sobrinho do Barão Harkonnen, que ele é um, lindo, maravilhoso, ele, desde o início, ele é, ele é dito como um psicopata, que ele se mostra um psicopata, assim, ai, Werenice, para de falar mal dele, ahhh, vocês estão vendo, ahhh, então é assim, assim, eu defendendo aqui, eu não diagnostiquei ele, eu não diagnostiquei ele, você pegou um monte de BNC, lit lá, que não usaram de diagnosticar nada na vida, estão mais julgando o coitado do rapaz, só porque ele, quem que é corrupto, quem que é corrupto aqui, quem que é corrupto aqui, é, sei, mas, é, eu vou falar uma coisa, que eu pensei, quando eu assisti o filme, as duas vezes, eu falei, esse ator, ele daria um ótimo, talvez um ótimo coringa, não sei, com certeza, não sei, eu olhei assim, a cara, ele daria um ótimo, coringa doida, louco, louco, desparafusado, totalmente doido, e, eu adorei, ele vivendo esse papel, apesar que, ele não teve, tanto tempo, assim, porque tinha que explorar mais o lado do, do Paul, e, chega na conclusão do final, que tem o duelo entre eles, que eu amei, que ele foi totalmente em silêncio, sem trilha sonora, só os dois lutando, aquilo foi, foi muito massa, e, e falando da, falando de trilha sonora, trilha sonora, esse filme, além de lindo, visualmente, visualmente, ele é extremamente belo, muito, muito bem trabalhado, com a, com a, com a, com a temática, e a trilha, e a trilha sonora, do Hans Zimmer, que, que, maravilhoso, mas também tem um, outro fator aí, que, Hollywood passa por uma crise, como já passou outras vezes, é claro, na década de 60, por exemplo, e me parece que, o, o diretor também não podia errar a mão, porque, a coisa está feia em Hollywood, essa repetição, a questão dos heróis, enfim, todas essas questões, e, não é à toa que ele vai chamar, gente de peso, e, e o próprio, a própria posição do Stilgar ali, como esse livro cômico, mas, é pelos olhos dele, que a gente vai enxergar, a construção do messiismo, e será pelos olhos dele também, lá, já mais no final do filme, que ele vai se tornar importante, de, talvez, eu não sei se vai acontecer isso, com o capitão general, alguma coisa muito importante, e dali pra frente, porque ele tem uma visão, extremamente, extremamente estratégica, né, e, nós nos aproximamos do final, aproximamos do final, é, considerações finais do filme, da minha parte, dos dois filmes, é muito bom, vão assistir Dona 2 no cinema, nossa senhora, vão assistir Dona 2 no cinema, eu quero muito assistir de novo, eu não vejo a hora desse filme, estar no streaming, pra eu poder assistir em casa, todos os dias, não sei se eu vou assistir todos os dias, mas, eu quero assistir mais às vezes, é, mas ele é, é, nossa, é um excelente filme, é, ele, tem vários aspectos, que a gente não falou, até porque, vamos destrinchar todo o filme, explicar tudo do filme, vai perder a graça, o filme até pra gente, então, é, assistam o filme, que ele vale muito a pena, mesmo. Minhas considerações finais sobre os dois filmes, bem, eu, gostei de Duna 1, mas, é todo um caso de amor, em lobby, com Duna 2, por vários motivos, inclusive na mesa de jogo da ES, tem dois personagens, que eu interpreto na mesa, que, são muito difíceis, assim, um deles, tá no livro, Imagina Tudo Sol, que é o Jeremy, ou o Monserrat, e que, ele morreu, né, e aí, ver essas cenas, me lembra, a ascensão que ele deveria ter tido, em, em Arute, né, que era um bastidão do Cef, no território de Arute, enquanto, o escolhido, o esperado, que jamais aconteceu, eu nunca joguei, até engasguei aqui de falar agora, porque é complicado, nunca joguei, eu queria ter jogado com o Jeremy, e, nossa, queria ter governado, queria ter feito um grande, grande império, unificado, da minha maneira, no planeta, em vários planetas possíveis, mas, não aconteceu isso, não aconteceu isso, e no outro personagem, que é o Corlin, que ele não era, ele, ele foi pra, com 14 anos, se eu não me engano, ele foi pra, morar em Arute, ele é do Império do Zaurim, pra quem não conhece, dá uma olhadinha aí, nos livros, A Linhagem da Justiça, A Lenda de James é o Segundo, que saiu pela E.S. Editor, ambos, nojento e a linhagem, e o Corlin, ele, vai governar, né, Arute, junto de Kismé, durante, quase mil anos, ou, pouco mais, pouco menos do que isso, e aí, o Corlin, puxado de uma linha temporal, pra outra, e eu fico, muito dividido, porque, eu vi o filme com esses dois olhos, assim, o primeiro eu vi como o Jeremy, totalmente, muito triste, eu choro errores no filme, porque, assim, é muito triste, e o segundo eu vi pelos olhos do Corlin, e eu fiquei pensando, assim, por que o Corlin tá tão contido na mesa de jogo? E aí, e aí, gente, pra vocês irem, escutando a RPG é uma coisa louca, a Valzerute veio na minha cabeça, dizendo assim, é, basta cutucar o garoto, ele sabe o que faz. E é isso, gente, a minha consideração é essa, que o filme me levou pra outro lugar, que, mais mágico do que isso, pra mim, é impossível, me levou pra outro lugar, querer viver aquela vida lá, talvez seja a coisa mais impactante que eu possa dizer no final do podcast é essa, Duna foi tão impactante, que me levou pra Império Sagrado, pra mesa de jogo, pras histórias, pras narrativas, porque é muito, foi muito denso, e que, eu gostei de todas as atuações, não achei que ninguém deixou a desejar nas atuações, os críticos especializados nesse cinema estão errados, vocês que se lixem. Vocês que se virem. Mas é isso, minha gente linda. Um beijo, sigam as redes sociais, a gente volta a dizer, tem o edital, Trindade Profana, e do Lutiverso Crítico Aberto, aqui na IS, vem se inscrever, vocês que escrevem, vocês que são artistas, de todas as áreas, de literatura, de poesia, de escultura, de pintura, venham conhecer, esses editais, que estão bem bacanas. Vejam, sigam a gente no imperiosagrados.com.br, se inscrevam pra receber nossa melosta, e, arroba, IS Editora, e arroba, Impérios Andalines Sagrados. Por que essa separação? Porque essa editora, claro, fixa mais na questão de publicações, de livros, editora, e no Impérios Andalines Sagrados, vamos no Instagram, vai focar mais ali na questão de RPG, de comunidade geek e afins. Um beijo, fiquem bem e... Mua! Vocês não esqueçam de passar a palavra do podcast, agora videocast, pra todos os cantos da Terra e além do universo, e um grande beijo. que não esqueçam de passar a palavra do podcast,